A cada sombra que os teus desejos me traz E num segundo os teus anseios se revelam Em quanto tempo decide o que será de nós dois? Nunca foi tão certo que de incerto você me faz sentir Nunca foi tão certo que de incerto você me faz sentir A cada hora que revela os pensamentos A cada luz que ilumina as noites de escuridão Há muito que perder quando a solidão te dá um certo medo Mas há que correr o risco de cair e levantar Nunca foi tão certo que de incerto você me faz sentir Nunca foi tão certo que de incerto você me faz sentir Vou ser as horas mais difíceis Vou ser o que te faz feliz E quando precisar eu estarei aqui Nunca foi tão certo que de incerto você me faz sentir Nunca foi tão certo que de incerto você me faz sentir Nunca foi tão certo que de incerto você me faz sentir Nunca foi tão certo que de incerto você me faz sentir Nunca foi tão certo que de incerto você me faz sentir Amém.